Ó, na madrugada de ontem, uma adolescente de 15 anos foi morto a tiros no bairro Interlagos, em Cascavel. Imagens mostram que o menor foi atingido por vários tiros, vários, vários, vários. A equipe de socorro chegou a ir ao local, mas apenas constatou a morte. Familiares estiveram também no local, identificaram o jovem. O corpo foi removido por um imenso e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.